Você está cansado de pagar altas taxas nas suas maquininhas? Quer aumentar suas vendas, fugir do fiado e expandir seu negócio em 2023? Então você está no lugar certo, porque hoje vou te apresentar a solução definitiva, a maquininha Tom T3. Com a Tom T3, você terá acesso às menores taxas do Brasil, a partir de 0,85% tanto no crédito quanto no débito. Isso mesmo, as melhores taxas do mercado para garantir mais lucro em cada venda. Imagine deixar para trás as vendas fiadas e expandir o seu negócio de forma consistente. Com a Tom T3, você terá uma ferramenta poderosa para impulsionar suas vendas e atrair mais clientes. É a hora de alcançar o sucesso que você sempre sonhou. Estamos em 2023, um ano repleto de oportunidades, e a Tom T3 chegou para ser sua parceira nessa jornada de crescimento. Com ela, você terá uma maquininha moderna e eficiente, pronta para acompanhar o ritmo acelerado do seu negócio. E aqui está o grande diferencial. A Tom T3 não só vai te ajudar a aumentar suas vendas, mas também vai te libertar das amarras financeiras. Diga adeus aos aluguéis e mensalidades caras. Com a Tom T3, você economiza desde o primeiro dia. E mais uma coisa, não existem limites para o seu sucesso. Com a Tom T3, você pode realizar quantas vendas quiser, sem restrições. É a hora de superar todas as expectativas e levar o seu negócio ao próximo nível. E para fechar com chave de ouro, a Tom T3 garante que você terá o seu dinheiro disponível em apenas 24 horas, sem cobranças absurdas. É agilidade e transparência para impulsionar o seu crescimento. Então, pare de adiar o seu sucesso. Aproveite agora mesmo a oportunidade de adquirir a maquininha Tom T3 com um desconto especial de 10%. O link está no primeiro comentário fixado. Não deixe para depois o que pode transformar o seu negócio hoje mesmo. É hora de alavancar suas vendas, conquistar a liberdade financeira e fazer de 2023 o ano da sua ascensão. Faça parte da revolução Tom T3 e trilhe o caminho rumo ao sucesso. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber os avisos quando novos vídeos forem publicados. Não perca nenhuma novidade e continue se atualizando para o sucesso do seu negócio. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.